À medida em que o fim da escala 6x1 ganha apoio popular, a extrema-direita se contorce para achar um jeito de garantir a exploração do trabalhador. O deputado federal Nicolas Ferreira parece ter tido tanta dificuldade que pode ter pedido para o chat GPT fazer isso por ele. Claro que sim. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Alabanca aqui no plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Sofia, eu tô rindo, né? Mas é de desespero. Como é que foi essa história? Então vamos lá. A gente tá falando aí da escala 6x1, que é aquela escala, pro pessoal que não conhece, que você trabalha seis dias e tem apenas um dia de folga. Caraca. Então, pesado. Desumano. Pesado. Pesado. E agora a gente tá vendo, Ana, uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, proposta pela deputada federal Erika Hilton, do pessoal de São Paulo, e visa extinguir esse modelo de trabalho. E já que estamos citando os nomes aqui, também tem outro nome de destaque que vale a pena citar, necessita ser citado, na verdade, que é a do Rick Azevedo, que é aí do VAT, Movimento Vida Além do Trabalho, que tem cabeçado aí muito desse movimento. E que foi o vereador mais votado do pessoal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que foi o vereador que teve menos verba de campanha do pessoal do Rio de Janeiro. Então você vê o quanto que esse trabalho dele junto do Vida Além do Trabalho realmente trouxe resultado aí, né? Enfim, eu queria primeiro mostrar aqui, Ana, antes da gente chegar no Nicolas Ferreira, a gente vai chegar nele, mostrar a Erika Hilton falando com a blogueirinha sobre qual que é a ideia por trás desse projeto de emenda à Constituição. Bora lá, Erika Hilton e blogueirinha. O fim dessa escala exploratória que precariza a vida das pessoas, fazem as pessoas trabalharem seis dias pra conseguirem folgar um, e a pessoa não vive? E a pessoa tem que abandonar a família, os filhos, a escola? Que modelo de trabalho exploratório é esse que nós temos ainda hoje no Brasil? Qual é… De que maneira nós tratamos a classe trabalhadora nesse país? Então quer dizer, a pessoa vive pra trabalhar, não vive pra viver. E ainda ganha um salário ínfimo, é desrespeitada, é uma série de camadas. Escala seis por um não dá. Nós precisamos de uma escala mais humana e mais respeitosa. Muito bom. É isso. É isso, né, Ana? Perfeito. Acontece que, assim, sendo uma PEC, projeto de emenda à Constituição, antes dela sequer começar a tramitar, precisa de 171 votos na Câmara dos Deputados pra ser apresentada à mesa diretora. E daí, depois de ser apresentada à mesa diretora, precisa que o presidente da mesa diretora, o presidente da Câmara dos Deputados, encaminhe pra CCJ, né, Comissão de Constituição e Injustiça. Então não é um processo fácil, né? Até hoje de manhã, hoje, leia-se, 11 de novembro, só tinha 71 votos. Eu sei que no decorrer do dia, esse número já aumentou. A gente já teve aí alguns deputados que ainda não haviam assinado, assinando. Mas, de qualquer forma, mostra que não é um caminho simples que essa PEC tem ainda que percorrer. E eu trouxe aí um videozinho do Glauber Braga, né, deputado federal do PSOL, falando sobre, estimulando aí, vamos chamar assim, os seus colegas deputados a dar os votos aí que precisam pra essa PEC começar a tramitar. Vamos ver como é que ele fez isso. Bora lá. Olha, o governo tá correto. tá se ampliando a garantia de direito pra quem trabalha no domingo e no feriado. Eu vou fazer um desafio hoje, deputados, então. Vamos trabalhar domingo e feriado aqui. Porque os senhores vão votar pra que o trabalhador trabalhe no domingo e no feriado sem ampliação dos seus direitos. Mas não fazem a mesma coisa pra vocês aqui. Então, quem botar a sua digitalzinha ali vai tá dizendo pros trabalhadores do Brasil estou votando pra que você trabalhe domingo e feriado sem a garantia de direitos que são básicos. É importante que quem tá acompanhando essa votação à distância saiba disso, porque essa votação vai ter uma grande repercussão. E tem que ter mesmo. Eu diria mais, não é só trabalhar domingo e feriado, não. Que tal se a galera ali trabalhasse segunda e sexta? Né? A gente sempre tem que lembrar que eles fazem escala 3 por 4, né? Trabalham 3 e folgam 4. Né? É assim, é uma coisa realmente bizarra. Ana, é bom a gente prestar atenção em quem tá votando, quem não está nessa PEC, né? E, como eu falei, essa informação é da manhã do dia 11 de novembro. Já houve mudanças, mas até a manhã do dia 11 de novembro a gente tinha... Todos os 13 deputados do PSOL tinham assinado o projeto, tinham dado seus votos favoráveis à PEC. O que o torna, literalmente, o único partido na Câmara dos Deputados que tinha feito isso. Nenhum outro partido tinha todos votados favoráveis à PEC. O PT tava com apenas 37 dos 68 deputados, né? Então, havia aí 31 deputados que não haviam ainda assinado. Eu sei de pelo menos dois deputados que se pronunciaram publicamente favoráveis e dizendo que haviam assinado na tarde agora do dia 11. Mas eu ainda não consegui uma lista atualizada pra isso. Deputados do PC do B, quatro tinham votado favoráveis e três do PTB, um da Rede Sustentabilidade e um do PSB. Então, isso são os partidos esquerda, centro-esquerda, quase não centro-esquerda, enfim. E daí, quando você vai olhar à direita, daí a coisa realmente é terrível, né? Você teve o União Brasil com quatro votos, PSD com dois, republicanos, PSDB, Solidariedade, PP, PL e avante um cada. Sendo que o PL se posicionou contra. Ou um voto do PL que foi favorável à PEC foi desobedecendo a ordem do partido. Ao mesmo tempo que isso acontece, é se a gente tem uma petição pública feita aí pelo VAT, né? Movimento Vida Além do Trabalho, que já está com mais de um milhão e meio de assinaturas, né? Então, a gente pode até colocar aí na tela, Ana, pro pessoal ver. E quem quiser ir lá no site e fazer, assinar a petição pública, eu estou, nesse exato momento, colocando no chat aí pra vocês. pra quem quiser ir lá, assinar. Então, mostrando aqui a imparcialidade e a isenção do meteoro nesse assunto. Imparcial, caramba, é contra essa escala 6 por 1. Exatamente. Mas aí, só pra encerrar, a gente falou do Nicolas lá na abertura, tem que colocar o Nicolas aqui. O Nicolas Ferreira, ele fez um story no Instagram dele, colocando 6 razões pela qual é horrível acabar com a escala 6 por 1. E o pessoal apontou que, pera, esse texto aí é chat e PT. Vamos lá pro Twitter, Ana. A gente tem aí o perfil pesquisa e análise e eleições, né, que pegou, tem ali a imagem, Ana, primeira, pega a imagem da direita, a primeira, que é a imagem aí do story do Nicolas Ferreira. Esse aí é o texto que ele postou no Instagram dele. E daí agora podemos olhar a outra imagem, Ana, que foi aí quando o pessoal do pesquisas e análises das eleições passou por um detector de texto de inteligência artificial e ele disse que 100% do texto foi escrito por inteligência artificial. 100% de probabilidade de ser gerado por IA. Daí o pessoal da revista Fórum foi mais longe, porque pode ser dito que, olha, esses detectores de inteligência artificial aí, eles não são, assim, muito confiáveis. E é verdade. Então a Fórum falou, já que um detector de inteligência artificial não é confiável, vamos passar por quatro detectores de inteligência artificial diferente. passaram pelo Nero Arter, que diz que 20% de chance de ter escrito por humano, 80% de chance de ter sido escrito por IA. E daí passaram pelo Smodin, Isgen e CopyLeaks, e os três disseram que 100% de chance de ter sido escrito por IA. Olha, sinceramente, eu sei que os detectores, de fato, não são muito confiáveis, tá? Tem que tomar cuidado com isso, assim, porque volte e meia, alguém toma uma lapada nisso aí. Mas não precisa nem do detector. É só, é só, sabe, é que nem o texto do Bolsonaro na Folha, assim, é só você olhar para o estilo, olhar para, né, para a forma de argumentação, assim, esse é um texto, um texto padrãozinho, sabe? Texto muito, como dizer, tem um estilinho, sabe? Tem um estilinho de uma coisa, assim, que não foi escrita por alguém muito informado a respeito, que está só, assim, passando ali por cima do negócio, como era para tentar fazer um viés, assim, meio, meio preguiçoso, né? Um viés preguiçoso, né? Para colocar a sua posição. E esse é o ponto, o ponto principal, assim, do que, do que choca e irrita, assim, vendo nessa, nessa defesa do Nicolas, né? Da, da escala 6x1, assim, e da direita, né? E do PL, enfim. É, a cara de pau, assim, né? De novo, mais uma vez, a cara de pau, com que eles se posicionam frontalmente contra o seu próprio eleitorado. E aí, de novo, vou ter que dizer, eu sei que, que a gente já falou isso muitas vezes, eu sei que não é legal de ouvir, mas você que votou nessa galera, você está sendo feito de otário. Você que votou nessa galera e trabalha na escala 6x1, você está sendo feito de otário. mais uma vez, você está sendo feito de otário, tá? É... E aí, eu tenho certeza que já deve estar rolando no seu zap, aqueles, aqueles textos escritos que nem o do Nicolas Ferreira, assim, tentando te convencer, de que é uma boa você trabalhar numa escala, que não te permite ter uma vida pessoal, que não te permite ter família, que não te permite ter lazer, que não te permite ter descanso. Eu tenho certeza que já estão tentando te convencer, de que isso é bom, porque você ganha mais dinheiro assim. É assim que eles te engambelaram para te vender a precarização do trabalho também. Disseram para você que você ia ser empreendedor e ia ganhar mais dinheiro, disseram que você ia negociar com o patrão, disseram tudo isso e você acreditou. E agora você tem uma chance de ter um final de semana. Um final de semana. Não é muito que você está pedindo. Um final de semana. É... Né? Para você ter a sua própria vida. E essa galera que trabalha três dias por semana está olhando e está dizendo não. Tá? E não é para proteger o seu dinheiro, para que o seu salário não baixe, porque não é para baixar o salário. É para baixar a quantidade de dias que você é explorado. Pensa bem. Pensa bem. A favor de quem essa galera está trabalhando, tá? Ah, mas vai acabar com... O grande papo no Bluscai hoje é a Dona Maria, que não entende o que é a escala 6x1. E o quanto o fim da escala 6x1 seria péssimo para os pequenos empresários. Né? Que é sempre... É sempre uma... Uma desculpa, né? Não, estamos querendo proteger aqui os pequenos empresários. E não é nada disso, não. Eles querem manter as pessoas aí sem ter tempo para pensar, tá? Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Bora lá. Eu vou dar um recadinho, mas vai ser um recadinho diferente. Calma. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E agora eu não vou convidar você para conhecer a TV Crim de Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube. Eu vou convidar você para assinar a petição pública no abaixo-assinado pelo fim da escala 6x1. Se você ainda não fez isso, por favor, vá lá, assine a petição, se informe sobre o que é, espalhe a informação para os seus amigos e parentes. Sabe aquele parente que não sabe o que é e que está recebendo? Eu ia dizer pode estar recebendo. Não, que está recebendo. Vamos combinar? Já um bombardeio de desinformação para que ele mesmo, mesmo que ele trabalhe nessa escala, ele acredite que é pelo bem dele para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele tenha uma condição de vida melhor. E isso é uma grande mentira, tá? Isso não serve a ninguém a não ser as pessoas mais ricas do país que ganham dinheiro explorando seus funcionários numa escala desumana. Isso é desumano. e extremamente hipócrita de gente que trabalha no regime 3x4 aí, votar contra que você tenha um dia a mais no seu final de semana. Que você tenha um final de semana, né? Então, por favor, dá uma olhada na petição e assina, tá? Ficamos por aqui agora. Chat, volta em instantes para mais assuntos. Bora! 6x1 é desumano! E aí